Olá pessoal, eu já vou ir, vou fechar aqui a porta. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eita já é duas horas, estou indo pegar o ônibus, e aqui eles são bem pontuais, então se está dizendo que ele vai estar de duas horas, ele vai estar. Gente, cheguei a tempo no ônibus, porque é o seguinte, aqui eles são bem pontuais, então se aqui está dizendo que ele vai passar, e tal hora ele vai passar, então não posso chegar atrasada. Desci agora do ônibus, desci agora do ônibus e estou indo pegar o trem, não sei que coisa ele vai passar, vou ver aqui nos horários. Chegou, agora vou pegar o trem, já está lá, olha para os horários. Então gente, estou aqui no centro de Dublin, vou em algumas lojas, conhecer um pouco sabe, eu quero ir na New York, é uma loja, e eu quero ir também na Tecmar, ver umas coisas sabe, sem compromisso. Mas vou passear, vou ver umas lojas, ver os lugares, e é isso, depois eu volto para casa, porque tem igreja, eu tenho que ir para a igreja. Gente, depois que eu fui para casa, o sogra da minha mãe chamou a gente para ir caminhar um pouco, e conhecer uma montanha, e ao mesmo tempo ver a neve também um pouquinho, que ainda tem neve em alguns lugares. Tchau. 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 É uma luz social. Uau. Nossa. É tipo uma cabaninha. É tipo uma cabaninha. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aqui está sem neve. Mas lá tem. Aqui tem um campo de futebol cheio de neve. Aqui tem um campo de futebol. Aqui tem um campo. Aqui tem um campo de futebol. Uééé. E eu adquirei dentro da neve, né? Porque a neve já está indo embora. Mas eu peguei um pouco dela. Consegui, né? Então, I'm so happy. Aqui tem um campo de futebol. Muito lindo aqui. Encantador. Isso aqui tem uns filmes. Epinha, não sei o nome. Tem muito desses no chão. Ai, encantador. Estou feliz. Mais um sonho realizado para mim. Obrigada, Deus. Thank you, God. Ai, gente. Estou muito feliz. Estou muito grata a Deus pelas oportunidades. Eu estou em um lugar muito incrível. Eu sei que no mundo há outros lugares incríveis. Mas eu estou em uma maravilha dessa. Que, assim, é muito lindo. Se eu pudesse... A gente já está voltando. Mas se eu pudesse, eu ficaria aqui. Sentava aqui no chão. E ficava apreciando essa beleza. É assim, gente. Vocês não têm noção. Por foto. Eu estou dizendo isso com toda certeza. Porque eu vi em foto. A gente vê nessas paisagens. Assim, em foto. Mas, pessoalmente. A sensação é outra coisa. Assim, surreal. E é muito lindo, pessoalmente. Está um clima muito bom. Um ventinho muito bom. Está maravilhoso. E essa vista é linda. Olha só. Linda, 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 linda. Muito lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu queria que você sentisse a sensação de estar aqui. É uma paz surreal. Tirando a minha voz. barulho de pássaro. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Amém. Então gente, esse foi meu dia, depois eu fui pra igreja, enfim, é isso, beijão, tchau.